Todo dom traz em si uma tarefa. Na verdade, a vida é bem assim. E a natureza nos ensina exatamente isso. Dom e tarefa, prós e contras, o tempo inteiro. E quando nós olhamos para a vocação da mulher, isso fica muito evidente. A mulher, ela traz o dom de transformar o mundo com a sua harmonia, com a sua beleza. Ela traz o dom de enriquecer todas as realidades com a sua ternura. E traz em si a tarefa de amar e amando revelar o amor de Deus. Quando nós falamos de dom e tarefa, eu gosto de usar aquele exemplo de um vaso de flores. Sou um ramalhete de flores. Toda mulher, praticamente toda mulher, gosta de ganhar flores. E eu sou uma dessas. Amo flores e cultivar as flores e admirar as flores. Bom, nós recebemos um vaso com flores lindas, frescas, perfumadas, cheias de cores, que embeleza a nossa casa, traz alegria, leveza para a nossa vida. Porém, se nós não cuidarmos deste dom, deste presente que nós ganhamos, se não dermos para aquele vaso de flores água, luz, os nutrientes que ele necessita para continuar florindo por mais tempo, muito em breve, aquelas flores começam a murchar, seca e acabam morrendo. Eu já vi algumas cenas assim. A mesma coisa acontece com a nossa vocação feminina, que é um dom que Deus deu para que nós possamos, através deste dom, trazer harmonia ao mundo. É uma expressão, inclusive, que o Papa Francisco gosta de usar. Mulher traz harmonia ao mundo. E para que esta harmonia, este fresco, essa leveza, essa beleza, que a mulher, ela foi destinada, digamos, a trazer à humanidade, continue acontecendo, continue fluindo, nós precisamos cultivar este dom. Harmonizando a nossa alma, o nosso ser, com o projeto de Deus a nosso respeito. E a nossa tarefa entra justamente aí. A tarefa de viver esse relacionamento com Deus, escolher de Deus a direção para a nossa vida, para as nossas escolhas, para as nossas atitudes. E, principalmente, é o plus da tarefa da mulher, é amar. E amando revelar o amor de Deus. Mas nós só conseguimos amar e revelar o amor de Deus no mundo, no ambiente, na família, no trabalho, no lugar onde nós estamos, se estivermos sintonizadas com a nossa essência. Se estivermos nos relacionando intimamente com o projeto de Deus, com o próprio Deus que habita o nosso interior. E para isso, é preciso rezarmos. Para isso, é preciso pedirmos o Espírito Santo. Para isso, é preciso nos inspirarmos em Maria, que esta mulher que viveu com excelência, o ser dom presente e cumprir a sua tarefa de Mãe do Salvador, por exemplo. Então, nós pedimos, vim de Espírito Santo, vim de nosso auxílio pela intercessão de Nossa Senhora e ajudai-nos a cumprir a nossa missão, que é uma tarefa linda de amar, de trazer harmonia, beleza, revelar o amor de Deus. e ao mesmo tempo, sem nos esquecermos que somos um dom, que somos um presente, onde quer que nós estejamos. Que assim seja.